Pior que nem tem clipe direito, velho Pera aí Desconfortável Você via que ele tava, tipo assim, desconfortável, mano Mas ele desenrolava, tá ligado? Ele não ficava nervoso e travava Ele ficava nervoso, mas ele Conseguia conversar ali, pá Foi da hora, mano Foi da hora Próximo é você que eu, mano Tem que ser o Biro, o Biro tem que ser o próximo Gostou de beijar o pescoço dele, Biro? Tamo junto, Harzinho, valeu pros quatro meses Mano, aquele beijinho no pescoço foi pra sacanear mesmo Tá ligado? Eu fui sem a mão, eu fui de longe só Tá ligado? E ele Ele gostou, viu? Ele gostou O próximo tem que ser o Biro Tem que fazer um com você? Não, mano Tem que ser o Biro, próximo Tchau 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 Tchau